O mundo está mudando rapidamente e a internet está a entrar rapidamente numa nova era tecnológica. À medida que a Web 2.0 dá lugar a um conjunto emergente de tecnologias blockchain. Esta próxima geração de tecnologias da internet construída sobre a blockchain oferece muitas inovações tecnológicas, econômicas e sociais interessantes, tais como moedas digitais, livros razão distribuídos, sistemas IoT blockchain que transformarão muitas indústrias, desde finanças e seguros até energia e cibersegurança. Mas provavelmente o que há de extraordinário nesta próxima geração da internet construída sobre a blockchain é que ela é, como observou um comentador, uma tecnologia institucional. No cerne das organizações sociais e de todas as formas de instituições está a questão de como trabalhamos juntos, trocando valor num ambiente confiável. O blockchain é uma tecnologia que permite confiança automatizada e troca de valor automatizada e sem atrito. Esta capacidade de automatizar o funcionamento básico das instituições sociais, aliada a uma maior interconectividade, significa que temos cada vez mais os meios tecnológicos para criar organizações massivas que sejam verdadeiramente distribuídas e automatizadas. Algo que nunca vimos antes e cujo potencial só é realmente limitado pela capacidade de cada um. Este potencial da blockchain para revolucionar as instituições sociais humanas é mais claramente demonstrado nas chamadas organizações autônomas distribuídas que nos dão, uma visão do futuro. Embora as organizações verdadeiramente autônomas e descentralizadas sejam algo novo, também podem ser vistas como apenas mais um passo num processo milenar de evolução institucional. Um processo no qual passamos de organizações baseadas inteiramente nas características específicas dos seus líderes dentro de estruturas hierárquicas. Para a organização burocrática moderna, para a economia de plataforma de hoje, onde passamos para organizações semidistribuídas onde as empresas operam plataformas. Onde as regras são executadas automaticamente por código de computador. Na nossa atual economia de plataforma, construída sobre tecnologias web 2.0 ao longo da última década, as organizações são um híbrido de plataforma automatizada distribuída e organização empresarial centralizada gerida por pessoas. Plataformas como YouTube, Alibaba ou WeChat, AppWorks ou Uber representam uma combinação de plataforma digital centralizada operada por uma empresa privada e sistemas distribuídos gerados por usuários na plataforma, de centenas de milhões de usuários. No entanto, as coisas estão mudando rapidamente atualmente e a tecnologia web 2.0 que criou estas plataformas está a dar lugar a uma nova era na tecnologia web com a ascensão do blockchain. A tecnologia blockchain oferece a possibilidade de desintermediar essas plataformas, criando sistemas de organização totalmente distribuídos, sem a necessidade de uma organização centralizada que suporte a plataforma. Com a blockchain temos agora tecnologia para criar organizações verdadeiramente distribuídas à escala global, algo que anteriormente não tínhamos. Uma organização autônoma descentralizada, também chamada de D.A.O., é uma organização administrada por regras criadas por seus membros por meio de um processo de consenso e depois escritas em um conjunto de contratos executados por meio de código de computador, permitindo assim o gerenciamento automatizado de um sistema distribuído. No nível mais técnico, um D.A.O.O. é uma organização gerenciada por meio de regras codificadas em contratos inteligentes e executadas no blockchain. D.A.O. são comunidades de plataformas online com seus recursos organizados de acordo com regras previamente acordadas e definidas em seu código. D.A.O.O. é um software de código aberto capaz de ser modificado por meio do consenso dos membros. Atualmente, eles são possíveis graças ao desenvolvimento do Ethereum. Ethereum é um blockchain público que funciona como uma máquina virtual descentralizada para executar contratos ponto a ponto. D.A.O. são essencialmente um conjunto de contratos inteligentes complexos que se combinam para formar um conjunto de regras que gerenciam as operações de um grupo de membros e seus recursos. As organizações distribuídas baseiam-se em alguns princípios fundamentais para sua concepção, que em última análise, tentam apoiar um sistema de organização autossustentável através de ciclos de feedback locais. Em vez de terem estruturas formais de gestão, monitorizando e coordenando a organização a partir de um ponto central. As organizações descentralizadas funcionam através de sistemas de sinalização, que são ciclos de feedback distribuídos como meio de alinhar o indivíduo com o grupo. As organizações distribuídas enfrentam um problema criando uma infraestrutura de cooperação feita através das interações locais entre os membros e sistemas de sinalização, que são projetados para criar um sistema auto-organizado. Um bom exemplo de um desses sistemas de sinalização seria o feedback que um comprador deixa para um vendedor no eBay, criando assim um sinal para outro sobre a confiabilidade do vendedor apenas por meio da interação ponto a ponto. No cerne dessas organizações distribuídas está a ideia de que os grupos têm a ver com valor medido por alguma forma de token. Com livros razão distribuídos, podemos criar mercados a partir de tokens que representem qualquer sistema de valores em que a organização se baseie. É esse sistema de token de valor e mecanismo de mercado que estão no cerne da organização. Eles regulam o sistema e definem a posição de qualquer pessoa dentro do grupo. Estas organizações distribuídas pretendem ser meritocráticas, ou seja, a posição de uma pessoa na organização é baseada no valor com que contribuiu, medido pelos outros membros com quem interagiu. O valor e a reputação correspondente que receberam através da interação com outros membros definem o seu status dentro da comunidade, com tudo isso sendo codificado como tokens no blockchain. As organizações distribuídas tentam aproveitar a inteligência de muitas pessoas, recorrendo ao seu conhecimento local específico. Eles tentam evitar situações em que as pessoas sejam excessivamente influenciadas ou persuadidas por qualquer membro altamente influente. Eles tentam aproveitar uma diversidade de perspectivas de todos os membros. As organizações distribuídas tentam incorporar o processo de evolução na sua concepção, semelhante ao processo evolutivo que está incorporado na nossa economia de mercado. As organizações distribuídas funcionam através de um processo em que os membros criam um estoque de novas ideias, decisões ou iniciativas, em seguida, os membros investem essencialmente seus tokens naqueles que acreditam ser mais viáveis e recebem recompensas se a iniciativa for benéfica para a organização, imitando assim o processo de evolução, onde novas variedades são criadas e a seleção é realizada com base na sua contribuição para toda a organização. As organizações autônomas distribuídas estão ainda na sua infância. Eles ainda são apenas experimentais. Não só nos faltam as soluções de software acabadas, como ainda nos falta, em muitos aspectos, alguma ciência básica necessária para compreender toda a dinâmica através da qual os sistemas sociais auto-organizados podem funcionar de uma forma estável, segura e sustentável. Há muitas coisas que podem correr mal com sistemas sociais mal concebidos. Uma das primeiras organizações autônomas distribuídas em grande escala foi recentemente hackeada ao custo de milhões de dólares. Ainda estamos na fase experimental de tentar compreender exatamente todos os parâmetros e dinâmicas que são necessários para tornar um sistema social autorregulado e, depois incorporá-los no software. Dito isto, já existem vários sistemas distribuídos para gestão organizacional, como Backfeed ou Colony sendo os exemplos mais citados. Embora tais sistemas ainda sejam de natureza experimental, o seu potencial não deve ser subestimado, e eles só crescerão à medida que a tecnologia subjacente se desenvolver e a nossa compreensão dos sistemas auto-organizados distribuídos amadurecer. A blockchain e os novos modelos distribuídos de governação podem desempenhar um papel importante no fornecimento de confiança, infraestrutura, plataformas e soluções organizacionais prontas a utilizar para sistemas sociais massivos, o tipo que seria necessário para desenvolver instituições globais funcionais. Legenda Adriana Zanotto